Oficial Dama de Draft Me obedece Deixa eu ser o seu cacique Por mais que você fique Eu não gosto, senta forte E firme, Dama de Draft Hoje no baile Travadão de whisky Cola, cola aqui pra base Surubinha de leve Nessas filha Da puta, Surubinha de leve Nessas filha Da puta, Dama de Draft Senta aqui que de verdade Essa noite é longa E vou fazer muita maldade Tenta cola Pra cá, vamo Fazer sacanagem Traz a sua prima Vamo fazer homenagem Tenta cola pra cá Vamo fazer sacanagem Traz a sua prima Vamo fazer homenagem Novo mundo Eu quero grana Todo mundo Quer ter fama John seguindo até Gishan Todos juntos Em boda transa Ela fala Que não quer me dar Volta pra base Me xiga Nesse é o som De bimbada Me joga na cama Cabalga safada E hoje tudo Ela é em mundo Aquelas que ouve Fresno dela Eu gosto Eu confesso Por bem Aquela gótica Safada É do inferno E eu gosto Do perigo Vem fuder comigo Não chame de amigo Não chame de amigo Chama do perigo E eu gosto do perigo Vem fuder comigo Não chame de amigo Chama, chama do perigo Dama de dry fit Me obedece Deixa eu ser o seu cacique E mais que você Kiki Eu não gozo Senta forte E firme Dama de dry fit Travadão De whisky Cola Cola Aqui pra base E aí DJ Palma O número de tiseiro Tá produzindo pra caralho Tchum 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 Cus we got the fire, fire, fire Yeah, we got the fire, fire, fire And we gonna let it start And we gonna let it start And we gonna let it start We just wanna be right now And what we see Is everybody's on the floor, acting crazy Getting loco till the lights start Music song, I'm waking up We start the fire, and we follow it up Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.